Música Tomo de volta não tranca o baiú, o baiú e a sala lotada Que nem um formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a porradeira e o povo animado dançando a bandeira Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Tranco Velho Fandangueiro Do grupo Portal Gaúcho, né? Música solada e no teclado, não é tão fácil Uma música que tem que ter uma agilidade nos dedos pra conseguir fazer, né? Mas ensaiando legal dá pra fazer tudo certinho, ok? Então vamos a videoaula de hoje Então, a videoaula desta música é feita no tom original aqui de Fá sustenido, né? É... música bonita, tá? Começa aqui então, né? Então ela começa com um acorde cheio aqui do Fá sustenido, né? Usando aqui as quatro teclas aqui, né? Ó Então ela faz isso, ó Duas vezes, toca aquela tecla lá Daí aqui Duas vezes Duas vezes de novo Agora E a mesma coisa, ó Aqui Redó Aí repete novo Repete novo Vai descer essa tecla aqui Mais acima, esse Fá sustenido Ele é pra dar aquele Aquele Som, né? De gaitasso que ele faz, ó É... É... Né? Fica mais cheio, assim, mais bonito, né? Pra não ficar muito simples, né? Já é a música um pouco mais difícil pra fazer Por causa dessa parte aqui Agora a segunda parte Depois ele faz aqui, ó Ó Vê que ele segura essa aqui Pressionada em todos os... Um momento, ó Duas vezes aqui, ó Aí Pega a corda cheia de novo Aí entra aqui Aí repete de novo Aí repete de novo Lembra-se que são dois toques aqui, Ricardo E aí entra cantando É por aí, né? Então é só cuidar bem Ela não tem muita nota É... Separadinha, assim, né? É porque esses gaitasso Eles trabalham bastante Dentro dos acordes Trabalhando nessas oitavas Trabalhando com notas É... Maiores, cheias, né? E aí acaba Vai mais da prática Do que, né? Uma prática de você fazer Depois que você fazê-la bem direitinho, né? É... Aí você começa Trabalhar dentro, né? Pra deixar ele bem exato Do tempo, ok? E a mão esquerda aqui É... Fá sustenido E... 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 Dó sustenido Bem simples aqui, né? Então ele começa aqui Quando vai pra cá Vai pro... Dó sustenido Fá sustenido Dó sustenido Continuando Só nessas duas notas aqui Ok? Então esta é a videoaula de hoje Dó sustenido